Geralmente as mulheres entendem muito superficialmente ou nada de futebol. Quando o marido está assistindo aí eu gosto de assistir. Você está do ladinho? É. Grita na hora do gol? Grito. Mas não está entendendo muito o que está acontecendo? Não. Não anda assistindo não. Você gosta quando? Quando tem Copa? Só quando meu time joga, que é o São Paulo, e quando tem a Copa. E os homens? O que acham das que gostam do esporte? Conheço muita mulher que gosta. É bom, é legal, é bom. Até pouco tempo o campo de futebol era um cenário exclusivo dos homens. Mas isso está mudando. As mulheres cada vez mais se sentem em casa aqui. Tem algumas que impõem respeito no campo de futebol e fazem valer as regras do esporte. Esta caxiense é pioneira na arbitragem de futebol na cidade. Além do futebol de campo, ela pinta também futebol de salão e treina times de escolas de Caxias. Para a Enise, o futebol é uma grande paixão. Desde criança, meu pai me levava para assistir os jogos, que ele era atleta, jogava, gostava muito de jogar. E eu sempre fui pegando gosto. Apesar da aparência de garota, Enise Maria já passou dos 40 anos e não pode mais fazer parte da Federação Maranhense de Futebol. Um sonho que ela não vai realizar, mas não se sente frustrada. Eu sou feliz por ter chegado até agora como árbitra de futebol, a pioneira na cidade de Caxias. A dificuldade é porque você tem que se preservar muito para você ganhar o respeito dentro daquele esporte. Então, hoje é muito difícil. Principalmente o futebol. Principalmente o futebol que é dominado por homens, né? Pedimos para a árbitra se caracterizar um pouco e mostrar como ela enfrenta os marmanjos na hora de dar um cartão vermelho. Bem sério, você tem que levantar o cartão bem sério para mostrar que você está cumprindo com a regra, com a seriedade.